Farm de aldeões, sim, eu já fiz um modelo aqui no canal onde eu mostro para vocês as farms convencionais, né? São dois modelos, na verdade, que eu fiz e hoje eu vou apresentar uma hiper mega farm de aldeão que, sim, é desse tamanho aqui, mas pode gerar até 60 aldeões por hora. Imagina se fosse por minuto, hein? Um sonho. Mas apenas, entre aspas, 60 aldeões por hora, cara. Basicamente é um aldeão por minuto e isso a gente consegue graças a esse sistema de portais aqui que quando o aldeão, ele nasce, né? O aldeãozinho nasce, ele vai tentar andar aqui rapidamente, ele vai cair no portal, vai ser jogado para o nether, liberando a cama e ficando pronta para receber, para ser linkada com o próximo aldeão. Essa farm, além de pequena, rápido e fácil de fazer e muito eficiente, ela utiliza esse bloco de portal aqui que, para você conseguir, tem tutorial aqui no canal e se você estiver vendo essa farm aqui em um futuro e esse tutorial que eu mostrei para vocês não estiver funcionando, basta você esperar um pouquinho, comentar aí no vídeo que logo, logo eu trago uma versão atualizada para você poder conseguir esse bloco que vai te possibilitar fazer farms extremamente eficientes, inclusive mais eficiente do que o próprio Minecraft Java. E antes de te mostrar todos os vídeos que você vai precisar, o tutorial e além de alguns comentários que eu tenho para fazer aqui, eu tenho um convite muito bacana para fazer para você, que é se inscrever na maior comunidade de Minecraft Bedrock, essa versão de console, PE, Windows 10 do YouTube. É isso mesmo, galera, nós estamos criando aqui todo dia às 9 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal de construção, tutorial, novidade, tem várias maluquices aí para vocês, é, dom, curiosidades, tem tudo aqui de Minecraft, então se inscreve e vem fazer parte dessa comunidade aqui com a gente. É de graça, cheiroso, gostoso, maravilhoso e eu estou esperando você aqui nessa aventura com a gente, beleza? E lembrando, hein, para você ter um de nota mil é só com o vídeo do Dio, então vem que vem porque, cara, nós estamos criando a maior comunidade desse YouTube e eu preciso do seu apoio para fazer isso. E lembrando que nós estamos sorteando um Minecraft Bedrock por mês até o final do ano e para você participar é só você converter um amigo, primo, o seu cachorro, o seu gato, o seu pai, a sua mãe a se inscrever aqui no canal e dar uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu explico melhor para vocês, beleza? Então, bora lá para essa farm aqui agora! Bom, como vocês viram, esse modelo ele é muito simples, muito rápido de fazer, logicamente a gente não precisa de utilizar aqui o vidro, eu estou utilizando para a gente poder ver os aldeões aqui dentro porque eu acho bem legal e uma coisa que é interessante ser ressaltada é que essa farm deve ser feita a no mínimo 100 blocos de distância de qualquer outra farm envolvendo um aldeão, de qualquer vila ou de qualquer local que tenha bancado de trabalho e também camas para evitar que essa farm bugue. Ela funciona de dia, mas não funciona à noite porque os aldeões ali fazendeiros não trabalham à noite, beleza? Então, é importante para você ter a melhor eficiência possível, dormir à noite para poder chegar ao dia logo e você então poder ver essa farm aqui maravilhosamente funcionando. Olha só aqui, vamos aproveitar que teu filhinho já caiu, já foi para o Nether, cara! Nem deu para a gente ver direito e ele já está apaixonado ali de novo, querendo um outro aldeão e vamos ver, vamos ver se a gente vai pegar esse momento. Olha só, bonitinho! E o engraçado é que o pai mesmo empurra, o pai ou a mãe empurra ele ali para o portal do Nether, liberando novamente para poder acasalar. E um detalhe bem interessante dessa farm aqui também é que ela é 100% automática, ou seja, você não precisa de ficar colocando sempre batata, cenoura e tal para ela funcionar, é só ficar AFK aqui que os aldeões vão colher, com o passar do tempo vão encher o inventário e vão começar a procriar automaticamente sem você ter que fazer nada a não ser ficar perto dessa farm. Até 4 chunks aí, ou seja, no caso isso vai variar de acordo com a sua distância de simulação aqui, mas para ela funcionar você vai ter que ficar ou 4 chunks, ou 6, 8, 10 ou 12 chunks próximo para os aldeões serem renderizados e começarem a trocar entre si, beleza? Como essa farm aqui utiliza um bug que é o bloco de portal, ela pode parar de funcionar a qualquer momento desde que a Mojang retire esses blocos do jogo. É claro que você pode substituir ali por o portal do Nether convencional, mas ela vai ficar muito mais lenta, o que vai diminuir a eficiência dela. E ali no meio, você deve estar se perguntando por que o aldeão vai tentar andar, porque a gente está usando ali o bloco de decoração, sim, que é melhor do que o alçapão, porque o aldeãozinho vai achar que é um bloco inteiro e vai tentar passar ali dentro. E logo, logo vai cair ali, um já caiu, o outro quase caiu também. Cara, essa farm aqui é insana, muito rápida, muito eficiente e bora lá então para os itens que você vai precisar para fazê-la. E por incrível que pareça, você vai precisar só de 34 terras, 15 decorações, pode ser qualquer tipo de decoração aí de coral, beleza? 3 compostadores e sim, 3 aldeões, tá? Para você ter a melhor eficiência. É claro que se você quiser, você pode colocar mais aldeões, assim você vai conseguir mais aldeões ainda do que os 60. 2 baldes de água, vidro, se você quiser, na lateral, e o bloco de consom que você quiser aí para colocar na parte de baixo. 15 portais do Nether, 22 camas, 3 cocobrilhos, aldeões que eu já falei, e bastante batata, cenoura ou beterraba. Dio, não tenho muito desses itens, não tem problema. Pode ser um pouquinho de batata só para você plantar, é lógico que a sua farm vai demorar um pouco mais a funcionar a todo vapor. Se você tiver bastante batata aí, você vai ver que ela vai funcionar muito mais rápido. Então, bora pegar esses itens e começar o tutorial. Ah, e lembrando, galera, que para você conseguir aí, ó, a sua terra arada, você vai precisar de uma enxada. Em homenagem ao Vinicius XIII, em vez da enxada de netherito, eu vou usar a enxada de diamante nesse tutorial. Então, como eu disse para vocês, bora ir bem longe. Olha, ali é uma farm de troca, então eu tenho que ir bem longe desse lado de cá, daquela farm para poder não interferir, beleza? Então, quando você encontrar um lugar aí bem longe de tudo, que não tenha cama, que não tenha aldeões, vilas e nada perto, você vai fazer o seguinte, ó, eu vou fazê-la aqui um pouco mais alta para ficar mais fácil, mas você vai vir na lateral e a partir desse bloco vai contar 2, 3, 4, 5, 6, 7 ao todo e 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui você pode fazer um quadrado, beleza? Certo, vai ficar assim. Nesse quadrado, você vai pular essa linha de cá e vai puxar aqui o bloco de terra, vai pular essa linha de cá e vai puxar bloco de terra e agora você vai escolher um lado, tá? Vamos começar desse lado de cá, você vai colocar um bloco aqui de apoio e outros na lateral e vai colocar, então, o seu balde de água e do outro lado você vai fazer exatamente a mesma coisa, ó. Vai colocar aqui, colocar um balde de água e maravilha, tá? Agora, galera, antes de começar a pensar em colocar aldeão e tudo mais a gente vai fazer a parte de baixo e a parte de baixo a gente vai contar assim um bloco, dois blocos e vamos começar a partir desse bloco de cá, beleza? A gente vai colocar um bloco em cima e outro bloco abaixo um bloco em cima e outro bloco abaixo, certo? Nesse formato aqui a gente pode puxar e fazer a mesma coisa em todos os lados Beleza? Ó, em todos os buracos tem que estar com esse mesmo esquema e agora, cara, a gente vai pegar o vidro ou bloco de consom que você quiser e vamos fechar aqui, tá? Essa parte toda é muito importante a gente fazer antes de colocar os portais, galera eu vou colocar de vidro aqui que eu acho mais bonito vou só colocar isso aqui porque quando a gente colocar os portais não pode ter nenhuma atualização perto porque senão o portal vai sumir e você vai ter que colocar outro, beleza? Então, ó, você pode pegar o vidro ou o bloco de consom que você quiser aí e preencher toda essa parte lateral aqui pra não correr risco de nenhum aldeão fugir e, é claro, lembre-se de fazer a mesma coisa aqui no meio também depois que tiver tudo fechado maravilhosamente aqui dentro o aldeão não consegue ir pra lugar nenhum a gente vai pegar aí o nosso bloco de decoração não recomendo usar o alçapão porque o alçapão pode ficar bem na beiradinha e não cair e vamos colocar aqui, então, os blocos de decoração de diocoração aqui dentro, ó maravilha, então ele vai achar que é um bloco normal e vai cair e agora a gente já pode pegar a nossa enxadinha e já transformar esses blocos aqui em blocos de terra arada a água já vai começar a fazer efeito ali, pode ficar tranquilo que essas duas águas vão dar conta do trabalho e agora a gente vai colocar os nossos blocos de portal um em cima e um embaixo um em cima e um embaixo um em cima e lembrem, se você atualizar, ó, eu vou atualizar esse bloco aqui ele vai sumir então lembra de deixar tudo pronto pra depois, praticamente no final, você adicionar os portais com os portais adicionados maravilhosamente a gente vai começar a fazer a parte de cima e pra isso, você vai puxar dois blocos aqui na lateral beleza? pode puxar aqui a lateral inteira pros nossos aldeões não fugirem e lembrando, hein, galera, que se você não fizer de vidro a lateral fizer de um outro bloco você tem que eliminar o spawn depois, tá? apesar que a gente vai colocar a cama em cima, mas depois pode fazer uma decoração aí e algum mob pode cair aqui dentro, certo? agora desse lado de cá, ó ou qualquer um lado aí, você vai puxar um bloco e nessa parte aqui de cima, ó você vai colocar vidro ou qualquer bloco compacto que você quiser certo? para os aldeões pais e mães não caírem aqui no buraco, ó vai ficar assim, apenas com um de altura, tá bom? agora a gente vai pegar aqui então os nossos cogobrilhos pode ser qualquer bloco de iluminação e vamos colocar aqui no meio pra ficar mais bonitinho e vamos colocar as camas, ó vamos colocar as camas em cima de toda a superfície livre com exceção dos blocos de iluminação só que aqui na lateral a gente vai, ó, completar porque a gente vai colocar a cama aqui em cima e agora sim a gente começa a colocar a cama em toda a volta, beleza? ao todo vão ser 22 camas você pode fazer com menos, tá? mas é só porque eu achei a farm mais bonita assim não precisa de usar 22 você vai precisar de no mínimo 6 camas beleza? então se você quiser pode só colocar as camas ali do centro e boa, tá? 100% agora, meu querido ou minha querida nós vamos precisar apenas aqui de batata, cenoura ou qualquer outro beterraba, trigo vamos colocar aqui, ó já vou plantar aqui se você quiser você pode jogar pro seu aldeão pra ele mesmo plantar mas vai demorar mais pra sua farm começar a funcionar de uma forma mais eficiente vamos pegar os nossos compostadores e vamos fazer o seguinte, ó vamos quebrar esse bloco aqui da água e vamos colocar um em cima da água vamos quebrar esse bloco aqui e colocar outro e você pode escolher qualquer um dos lados e colocar aqui no centro da nossa farm beleza? agora é só a gente aqui, ó trazer os nossos aldeões no caso eu vou spawnar lembrando que tem que ser o fazendeiro não precisa ser aldeão novo pode ser um aldeão que você já realizou uma troca antes opa, peraí que você não serve não, meu querido e não serve também aquele verdinho que é o vagabundo ele não serve pra praticamente nada beleza? vamos voltar a batata ali e agora, se tudo der certo em seu aldeão todos os três vão virar fazendeiros e vão conectar alguma dessas camas aqui como eu disse pra vocês se vocês querem agilizar o processo tenham bastante batata cenoura qualquer outro item em mãos jogue aí para os seus aldeões opa, peraí enche o inventário deles que eles já vão começar a colher plantar e também a trocar olha lá, olha lá, olha lá a trocar entre si, ó então já vou jogando as batatas aqui pra eles pra poder lotar os inventários se você quiser lotar os inventários dos três você pode dar aí oito packs pra cada um e pronto eles vão começar a procriar localmente ele já tá já até começaram ali, ó vamos ver a nossa farm funcionando então cem por cento já nasceu aqui então logo logo esse bichinho maravilhoso esse aldeão maravilhoso utilizado pra fazer farm de esmeralda de ferro e várias outras farms inclusive de troca já vai andar deixa eu sair um pouquinho de perto aqui porque senão ele não anda ele gosta de player ele gosta de player ó, andou caiu e sumiu pronto tá lá no nether e é claro que você vai ter que fazer um lugarzinho pra receber os aldeões lá no nether, né e isso é muito fácil vamos lá que eu vou te mostrar como que você pode fazer bom aqui, ó já tem vários aldeões aqui que eu tava fazendo teste tem pigmas aqui também mas basicamente é só você fazer um portal e aqui, ó ao invés de utilizar o botão você vai colocar aqui a de o coração em ambos os lados que eles vão tentar andar e vão cair você pode colocar o alçapão também beleza? então, ó tem tanto modo aqui que já até tô jogando eles pra fora aqui não se esqueça de fechar 3 de altura e pronto seus aldeões vão cair aqui vão crescer e nós vamos viver felizes para sempre então é isso aí, pessoal espero que vocês tenham gostado aqui dessa super farm de aldeões pro Minecraft Bedrock que gera até 60 aldeões por hora ela é muito eficiente muito fácil rápida de fazer e um monstro, cara um monstro sem redstone nenhuma e eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários beleza? muito obrigado por ter assistido esse vídeo lembrando que pra você ter um Dinanta 1000 é só com o vídeo do Dio todo dia às 9 horas da manhã aí pra você beleza? e se você quer concorrer ao Minecraft Bedrock por mês dá uma olhada nesse link aqui na descrição ó te vejo por aí um grande abraço e tchau chuva de roda pega item pega item pega item pega item pega item pega os itens pega os itens eu pensei em fazer um matador ali tchau